Minha galera, estamos aqui na estrada, casa do frio, Matuto no frio, Campo do Jordão. E ao seguindo o vídeo de hoje, pipoco de Deus pegando o ar. Aqui é uma casa que é uma monstra que a gente foi como sede, Campo do Jordão. É Paris, rapaz! Tem cozinha, tem andalá pra baixo, dois andalá pra baixo, aí tem solto, tem descendo, e o povo fica aqui jogando sinuca e dominando. Aí nós viemos aqui pra cozinha, antes de chamar eles pra cá. Aqui o cabeça de fiola, nosso mestre, ele tá aqui atorando, atorando, atorando já é o seguinte, é começar com um H, que não sei o que, noite do fungui, que esse vídeo tem um negócio chamado de fungui, bota não sei o que, na ponta de um palitinho, bota dentro do negócio, aí chama fungui, que é pra pegar os bestos, aí cobra a cara. Aí nós vamos abrir aqui um bolinho, como é o nome desse bolinho? Esse aqui é um cupcake. Outro negócio que eu tenho, ao invés de chamar aquele bolinho de saia, um bolinho de bacia, aí pra cobrar mais caro, cupcake. Aí bem, cupcake. Tudo que bota nome internacional fica mais caro, cupcake. Aí você vai botar a gente pra comer rápido, quem comer mais de jeito. Ele é o Carbueta, é o X9, né? O Cacavé, o Cacavéu. Então, aí a gente vai rapidinho comer, vai comer esses aqui de uva. Uva. Em seguida, vamos ter que comer o de morango. Morango. Aí, que tal? O que é que eu tô fazendo? Hum, só o ovo, tu. Furei, furei o ovo. E esse aqui, nós vamos colocar o recheio. Sinta o cheirinho. É morango, né? É morango, mas é morango que é. Morango. Aí, tá ousado, né? Ó, ó. Tchau, tchau. Deus me defenderai. Muitas vezes, quando o Dindin, o Dudu, o Flowers, Dindin, o Sacoléu, o Geladinho, muito barato, é feito com camisinha. Só pra dar o sabor. Vamos botar aqui dentro, ó. Ó. Vamos botar aqui dentro. É pra dar o sabor. Isso aqui, ó. Champilin. O champilin. A gente vai colocar. Vai mudar. Se tu não tem dinheiro pra comprar morango, quer cagar. Camisinha de morango, derrota. Que é mais barato. Colocou. Ó. A gente espalha. Ó. Espalha, 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 espalha. Ó. Muito importante esse detalhe. Hum. O moranguinho, já que a camisinha... É de moranguinho. É de moranguinho. Combinado. Tem que saber que essa aqui é a de birão. Quando ele gordei aqui, ó. Quando ele puxar, vai fazer, ó. Então, já tá aqui. Aguardei o posto. O que ninguém sabe é o seguinte. A do meio, eu coloquei extrato de tomate. E a da ponta... Cru, cru, cru. Eu botei sal. Eu vou comer o extrato de tomate. Ih, malandro é malandro, mané, mané. Cachevelo, cachachevelo. Joga essa aqui pro anão, pacachevelo. Que eu te chato. Que eu te lixar, mó do cururu. E aí, ó. Camisinha. A noite do funguinho, hoje, vai ter uma do... Funguinho. 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 iva comenta nossa trollar. Funguinho. Qual a base é não, viu? Saiba, saiba. Saiba, saiba. A gente rodando o país todinho, levando alegria, gravando aqui, a gente tá na casa no frio. Eu mostrei a casa aí, vocês acompanham aí também, não viu ainda, vai no vídeo do YouTube. Mostrou aqui a casa, três andares, subsolo, com a marida, de frente com o cartelo. Negócio tinha potência, né? Bonito mesmo, parabéns, tô muito grato, muito obrigado a produção, muito obrigado a toda a produção, toda a equipe. O universo profissional, um momento tão chique como esse. E hoje eu nunca imaginei que sem censura nenhuma eu ia comer o fundinho. O fundinho do cara, o que já vai comer exatamente? Olha, isso aqui é o seguinte, a gente vai, já que a gente não é matuto, berateiro. Olha, eu já, eu já comi, já caiu a metade do mel, agora vai cair o resto, eu não gosto de dar nada. Que é claro, mas que é o seguinte. Que diabo é isso? Olha, eu sigo, vou explicar. Nós que é matuto, caras, berateiro, maracatu, teitei, a gente, você tem um paliquinho aqui, um fogareirozinho. Aqui você derreta o queijo, aí você pega, por exemplo, pô, tem um pãozinho. Aí você bota aqui, aí nela do queijozinho derreteu, ele chama pra dentro, vai, vai, vai. O cara sabe que é esse queijo normal, ué? Eu tô ouvindo cortar, né? Eu sou rica! É que todo o cara barrique, ele vende essas coisas. Isso aqui é a mesma coisa, pega um queijo derretido e bota dentro do pão. Aí é cobrar quanto? 10 reais, aí já que é fungui, já bota o nome diferente. Você pega um pão e bota um queijo importado. Isso aqui é mesmo que tá lambendo a viria de um bote, né não, né não, droga? Eu vou comprar um diabo nesse fungui aí. É, aí fungui aí, fica mais caro, é 45. Tudo que você botar o nome internacional, inglês ou francês, aí fica mais caro. Eu vou provar esse carro, vamos ver se pode, amigo. Só o meu cacete ingênuo aqui, não quero saber de nada. Não provo essa mesa, não provo essa. Cef-fique, pirova, cef-fique. Cef-fique, cef-fique isso aí. Isso é o quê? Cef-fique, vai, toma. Aí tu diz o gosto, melhor o piano. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Oxe. Pera aí, pera aí, pô. E o que é o gosto, é o quê? Gostinho de... É mesmo de misto de cabra, rapaz. Aí, ó. Você senta aqui, diga ali pra cama que é, ó. Gosto de misto de cabra. Fogo de queijo de coito é mais melhor que eu já fiz 10 mil vezes. Viu? Aí eu vou dar outro. É, aí no capuxinho. Isso é negócio de gente. Oxe, Piró. O que que vocês fez? Ah, viu. Não, não! Eu não perdi mais essa desgraça pra eu, não. Viu? Tera pra gente. Senta aí, mano. Eu acabo com compensa de bagumê-los aqui. É tão bom. E aí, toma caro, viu, Piró? Não estraga a noite, não! Não estraga essa lá. Senta aí, mas toma um café aí, tu vai tomar outro. Atenção! Dois que é matuto, verdadeiro. Matuto, só, vel, cão. Aí tu vai comer o quê agora? O quê que é que tu vai comer? Tomar café. café com tapioca, melhor que tal desse fundinho ai, tudo isso tudo da vó roita, isso ai você já voltou. Por que tu não gosta do teu fundinho não? Depende do tudo, mas desse fundinho ai não. É a base do momento. Parece assim, é teu, é teu aroma gi, como se você pegasse na filha do do bó, sabe assim, carrapinha, carrapinha. Mas no caso ai a pessoa só faz isso aqui com queijo e bota o que mais ai? Não, se quiser bota. Bota um misto de bode, com queijo, carneiro, tudo junto ai. Você pode pôr aqui as coisas. Olha, deixa eu ser matuto mesmo, comer minha tapioquinha mesmo, mas melhor que tal desse fundinho ai. Isso é fundinho, isso é negócio de jeepa. Caramba que fundinho rapaz. Você diz no que é esse o desgato? Tu não sabe o que é que tu tá perdendo, é uma delícia o fundinho. Matuto é o bicho mais infeliz que teu, nunca comeu, diz que é gostoso. Peste dessa, não é um desgraçado. Vem para o queijinho quente. Vem para o queijinho quente. Vem para o queijo quente. Vem para o queijo quente do cabelo. Mas eu assim, eu não enjeito nada. Nós comemos até colando pedra. Eu fãs de marmeleiro. A gente foi empilhado comendo palma, eu enjeito a enjeito nada não. Agora assim, dizer que o queijo é melhor que o queijo quagas não. Não amanece o queijo de manteiga. Sou mais do queijo de manteiga que isso ai. E a rapazinha? A palma da de berrazeri isso ai. A palma. Palma de gado assada, da de berrazeri. Chique-chique é melhor que isso. É sério. Mandar carô, passar no modificador, é bom também. Mas tu vê, mas isso aqui, é para tomar vinho. É para montar vinho, vinho. Mas como nós, é lá de nós, mas tudo nós bota para feijinho maracal, milho aqui água. Fosco, não é fosco? Tu quer o que agora? Não tá assim... Pajamu a mim não. Ah Caioi, isso é mais barato sustentar o fogueta com tantas domínicas, deixando nem com pão. Ainda bem que a mulher dele trabalha na padaria. Eita piula! Brindar vamos brindar agora todo mundo de novo. Brindar! Vamos brindar agora todo mundo de novo. Brindar! Brindar! Vamos brindar! Tá na estrada! Tá na estrada! Tá tudo frio! E aí! Que batom do frio? Você não tá com o jato do pudim? Mas não vamos sair? Fudinho, fudinho, fudinho. Ô buraco! Segunda sessão. O meu birote tá com o fastinho dele, com o meu tapioca. A gente tem que comer umas bocas. Olha o tamanho do hambúrguer, do derrotas. Mas não tinha isso? Fosco, não é fosco. Ei, machista. Mas oitava vendo a noite do fundinho, com o tapioca com o cu. Uma noite tão linda que vem essa. Foi porque ele botou no café o outro. Lugar frio do cabrudo, meu filho. A noite do fundinho. Ele se enrola. É. Pegando uma pizzinha. Pessoal, você reze e você não tem uma gratite aqui. Deixa eu diga a você, meu filho. Ô Rojão, que noite maravilhosa. Mamma mia, viu? Então vai lá ao Birol. Seu Birol, ele é igual a nós, viu? Ele é do sertão. Mas ele tem um bordão pra cana. Qual foi os bordões que você disse agora? Peça a Deus pra não ter uma. Uma gratite, viu? É, porque aqui o Rojão é grande. Isso o quê? Mamma mia! Ei, eu vou vindo aqui. Sabe que eles ficam vendo indivíduos, não vendo a gente, né? Eles piram já que tu disse mamma mia. Aí ele disse mamma mia. Vá, mentira dos infernos. Seu infeliz afrontal. Não vai ser difícil. Ah, pra cá vai do caralho. Eita, píola! E agora tu remarquei que esse lugar assim muito feio, né? Aí não seca as roupas. Seca não. Aí a coisa lá no Nordeste. Amanhã é 5 horas da manhã, já tá claro. Ah, tá passando o ovo mesmo, é, no asfalto. Aqui é 7 horas da manhã. Aí começa esse negocinho, sozinho, um pouquinho de cruzado. O que é frio demais aqui? O que é tão frio aqui? Atenção, começa agora uma teleaula de geografia do ensino médio. É porque é o seguinte, mas aqui, ele fica sendo frio. Aqui é a cidade mais alta do Brasil. Aqui é o Campo do Jordão. A cidade mais alta do Brasil. Quanto mais alta... É, é. Tem o tanto de laveira que nós subimos. Misericórdia. Duas horas subindo é certo. Eu cheguei. Quanto mais alto, mais frio, né? Porque vai pegando o céu. Agora aqui, o que meu... Tio Genaro, ele tinha um terreno aqui, sabe? Ele tinha um terreno que valia, assim, uns 20 mil. Que era um terreno de 10 por 10. Que pequenininho. Aí ele disse, rapaz, um terreno desse aí, nós vendemos por 5 mil. Aí ele disse, não, o meu eu tô vendendo por 200. 200 mil reais, um terreno de 10 por 10? Por que ele disse assim, mas não é 10 por 10? É, mas é o seguinte, ele disse, olha, por exemplo, esse terreno que vocês tão vendo aqui é 10 por 10. Mas pra baixo, ele vai mais quinto e mete pra cima, vai até Jesus. Aí ele vendia assim, entendeu? Peraí! Chama! Tem um terreno o seguinte, o seguinte, ó. Duvinho, morango e banana. Nós temos aqui, ó, vamos lá. Nananga. Banana. Morango. Morango. Uva. Uva. Você pega o seu palitinho. Galfo. Aí você bota aqui, galfo, galfo, né? Aí você pega o que você gosta e bota no... Bota. Chocolate. Que chocolate é esse aqui? Minha banana caiu. Chocolate belga, né? É o quê? Do belga. O que vem daí? O chocolate belga, ele vem do caipó e vem de goianais, né? É, né? É. Eu nunca tinha comido bonito. Quer dizer, já comi. É a minha primeira vez. É a minha primeira vez. Vamos aproveitar, certo, pessoal? É a minha primeira vez, é a noite perfeita. Eu vou... Isso é mesmo. Por isso que eu estou comentando. Vamos de banana, tá bom? Hum. Não desse nada, bicho. Esse negócio é seco. Esse negócio é chique, mas não é pra mim mesmo, não. Se quiser, eu vou provar. Eu vou provar. Prover o morango. Morango. O bobo é o triberto, ó. Mas tô... Vai. Vou provar o morango também. É porque esse aqui... Esse... Tá rico, né? Tá rico, né? Eu não gosto. É pão, meu? É pão, meu? É pão, meu? É pão, meu? Achei, pão, meu. Achei, pão, meu. A peste virou a gente comer, viu, macho? Vem pra cá, Viro. Vem pra cá, Viro. Vem com fé. Vem com fé, Viro. Vem com fé, Viro. Isso não desse não, Michel. Ei, meu amor de Deus. Eu não sabia, não. É bom. Não roubo, não. Não roubo, não. Não roubo, não, velho. Não roubo, não. Não roubo, não, velho. Que deu uma voltada. Foi boa. Você viu? Você viu? Acho que deu um retransensão. Deu um retransensão aqui, velho. Ó, eu me... Deu um retransensão aqui, velho. Deu um retransensão aqui, velho. É a base do momento. De toda essa noite aqui, uma das... Uma das coisas que eu... Que eu sempre tive curiosidade de comer. É um negócio chamado cupcake. É o que? Cupcake. Cupcake. E eu vim e posei. Cupcake. Cupcake para comer. Cupcake. Cupcake desnaçado. É isso. Ó, e é o seguinte, ó, ó. Nós já vim para cá. Aí a gente, nós já é batuto, velho. Nós temos que comer coisa diferente. Que é para ver o que é que... Não é o que é que... Nossa senhora, olha o porco. Não tem que ver mais não. Tem que ver mais não. Não tem que ver. Aí para encerrar. E a gente... É uma doutora, vai por ver. Você tá comendo. Você tá é cagando. É. Você tá é cagando. Nós vamos agora. Você tá com... Você tá peidando. Peidou o reino do ato em casa, ó. Tá dando dando. Você tá e afrou. Você tá e folosado. Eita. Você tá me der folosado. Tá dando retrocesso aqui. Tá tanto acertando aqui tudo. E o problema do Anã, Como é que ele é cupcake, ele é miogi, aí o bucho dele é muito perto da goela, aí vai dar o retorno, sim, para enxergar, nós vamos ter agora, um f*** de jantar. Tá melhor a noite, meu campeão, o negócio está descendo, né? Tá, 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 tá dando um rótulo, olha aí o bucho, sim. É um rótulo, mas nós estamos aí, então, velho, dá uma dose. Cansa que tu vê o que é, mas tu, nós estamos comendo. Um tá se cagando e o outro tá vomitando. Nós não aguentamos, o outro tá tonto. Nós vamos agora comer uma sobremesa chique. Pega uma risada pelo que ele já pega. Ei, toma uma banana para tapar, mas sobra no tapa. Eu não vou me dar essa merda. Eu escuto, no rimo tem questão da vazamento no oi de boca. Então vamos agora, eu quero pedir a produção, a gente, é, a gente... Eles pediram a produção. Não, no cabelo não tem ninguém. Ei, eu vou pedir a produção. A produção, quem ia pedir a produção? Que trouxe esse aí, o cupcake, como é o nome? Cupcake. Ei, finalmente, agora o fim do jantar. Fito aqui na casa do frio, em Campos do Jordão. Então, a gente fez um negócio desse aqui. No interior, no meu tempo, isso aqui era o bolinho de saia. Eu conheço o bolinho de saia. O bolinho de bacia. Bolo de bacia. Passar naquela bacia, na rodovia, nos ônibus, na janela. Que tem esse bichinho aqui, tá vendo? Era o bolinho. Mas agora eu vou pagar dinheiro com o meu nome. Cupcake. Ai, caralho, cupcake. Tá bom, cupcake mesmo. Cupcake, é. Cupcake. Eu já disse isso aqui. Quer ganhar dinheiro, pega um nome em português e bota em inglês, tá vendo? Quando é um bolinho de bacia desse, um bolinho de saia, você quer o quê? Cinco contas. Aí quando chama de... Cupcake. Cupcake. É, vai pra trinta. Só é o mesmo, amor. Só que eu vou pegar dinheiro. Vamo lá. Vamo encerrar. Já vi aqui que ninguém se deu. Todo mundo sobrando aqui. Deu pra empurrar. Toda arrupinando. Toda arrupiado, né? Arrua, senhor, por favor. Ei, é o seguinte. Nós vamos, mas agora... É, você corta quatro frutas. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pelo menos esse aqui é gostoso. Pelo menos qual é a fruta que tu gosta mais? Essa, essa uva é com semente, viu? Não, eu não gosto de semente, não. Gosta mais do quê? Morango ou uva? Eu vou no morango, mas não é sem desgraça. Morango. Pois é. Vamo ver a reação do matuto, como nós... Tá aqui, só tem quatro matutos, certo? Eu escolher logo o meu. Vem de vez comer no cupcake, esse cupcake, esse negócio aí. Bora. Pega logo o seu. Pega isso aqui. Posso pegar isso aqui? Pode. Tem qual? Morango? É morango? Meu. Morano, é morango. Você gosta do morango? Uva. Não. Você gosta do morango. Morango? Vai ter morango ou pega uva? O diabos é morango mesmo. Agora que eu meti, tira essa sainha, hein? Eu posso tirar minha chapa? Deus não come sem nada. É, tira a chapa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vê aqui, ó. Tira só a sainha, ó. Vai. Só tem coisa... Só tem coisa que não entra no meu organismo. Ah, eu vou comer de uma lapada, eu. Bora, bora todo mundo comer de uma lapada. Eu vou comer de um papel! Eu vou comer de uma lapada, eu tô aqui. É um bolo. É mais que um chão de lisinho e meio. Tem o quê? Não é pasta nós aqui, não? Não. Não. Vai precisar ir mais com pasta. Esse meu tá um pouquinho salgado. Aqui tá. Bora, bora. Tem isso alguma coisa? Bora, bora. Bota aí. Esse meu tá um pouquinho salgado. Ele é salgado ou é doce? Doce. Tem um chão de lisinho. Que delícia. Esse meu. Bora aqui, homens. Bora, bora todo mundo no três. Bota tudo na boca de uma vez. Bora, bora. Se volta. Vai, bora. Se volta, bora. Vai, bora. Se volta. Vai. Homem. Tira a sainha e vai. Arriba. Arriba. Abajo. Ascendo. Fientro. Adentro. Noст prim. Boa reta. Tá com. Vai, ó, ó, ó. Fatama... Fatsama bem! Fatama bem soca! Fatama bem! Fati feita... Fati feita... Minha Norimbo Fati feita... ofi fati feita... Lynd Online! Develha bem! É isso aí! É isso aí! Ai meu Deus, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso aí! Eu vou fazer isso! Irmã! Tchau! Irmã, não! Irmã, não me o que é possível! Irmã, não! Irmã! Ninguém não querendo Ai 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 Eu não tenho o mundo É a base do momento É a base do momento Mua!